Aí, vamos jogar mais um Pick Battle Super Mode. Nesse modo todo mundo vai ter ultimate em todos os rounds, a menos que eles tomarem algum tipo de control. Principalmente do Shingo, eu não acho que tenha outro que consiga. Ah, talvez o Yashiro Orochi. Yashiro Orochi não. Cris Orochi e o próprio Orochi. Bom, eu peguei a Cula. Ele vai atacar primeiro. Não, vamos pegar esses dois aqui. Ele pegou o Kensou, eu pego a Atena. Ok, ele só vai ter um tanque. Ah não, ele tinha a Mary. Vamos colocar a Atena na frente. Yashiro. Não, vamos colocar o Billy atrás. Yashiro eu vou colocar depois porque ultimate dele aumenta a chance de block. Cris Orochi ou... Não, esse aqui mesmo. Hum, não é bom. Talvez ele consiga atravessar a Atena já no primeiro round. Infelizmente eu não vi esse Cris. Ele vai dar dano aqui no meu Cris atrás. Hum, talvez o meu Cris morra já. Isso não é bom. Nada bom. Pelo menos nenhum deles tinha skill. Talvez eu coloque a Raider. Para dar uma curada nesse Cris. Não foi grande coisa. Talvez... Só perdi meu tempo. Fazendo isso. Ah, dei seu Burn aqui no Cris. Então... Ah, ele vai morrer. Eu espero que ele não reviva. Não reviveu. Então o meu Cris vai ficar aqui por um tempo. Ah, eu vou botar com ele primeiro ou não? Ah, eu vou botar com ele primeiro ou não? Ah, eu vou botar com ele agora. Boa,先生 que chegou. Dei o entrambucan aqui no Yori. Vamos atacar com ele primeiro. E vamos bater nesse Yori. Ah, eu vou botar. Vamos tocar. Ah, eu vou botar. Depois de tomar tanto control, fica difícil mesmo. Próximo jogo... Posso tirar esse preto aqui em cima, porque não vai aparecer meus diamantes. Eu estou pensando em pegar a Charmin e o Rugal, caso ele deixe. Ele pegou a Shizuru, eu pego essa Charmin. Talvez eu pegue a outra Charmin mais tarde. Enquanto isso, vamos pegar esses aqui. Que legal, mas agora eu preciso de tanque na verdade. Será que eu pego o Terry? Não, eu preciso muito de tanque, vamos pegar esses dois. Ele só vai ter o Rugal e o Brian do tanque. Terry acerta atrás, Shizuru acerta atrás. Terry? Terry? Ou era Andy? Acho que era Andy. Mas ele acho que pegou o Terry também. Tá, vamos colocar esses dois. Yuri? Ele vai atacar primeiro. Yuri Takuma. Tá, ele tem todos os Charmin de control. Se ele der control aqui no Orochi vai ficar difícil o jogo. Ok. Não tomei nenhum control. Então, primeiro vamos aumentar o dano. Aumentar o dano do pessoal aqui em trás. Tentar tirar a defesa aqui do Brian. Aumentar o dano dos homens. Eu preferi atacar o cult dele primeiro porque ela é DPS, então ele aumentando o dano dela é melhor do que ela aumentando o dele. E, de preferência, eu não queria matar, talvez eu não consiga evitar. Eu só dei control, acho que no Choi. Meu primeiro stun aqui no Orochi, primeiro silence nela. Não estou preocupado com ela porque a Leona vai matar. E ela não quis lutar com a Leona. Interessante, mas deixa. Ele vai ter que matar a minha Yuri nesse round. Para ele não matar a Yuri, ele vai ter que não lutar com ninguém. Será que ele vai evitar lutar? Não. Hum. Bom porque agora ele vai conseguir lutar aqui o Orochi, provavelmente, e matar ele com a Leona. que ele vai ter que matar. Ah, sorte. Reviveu. Ok. Deixa eu pensar. Eu posso tentar finalizar o jogo agora. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Como mostrar o que é esse jogo agora? Vamos conhecer o meu Тоime? Homem. E... é o fim. Uhum. Próximo round Vague Samuel Uau, temos dois boss Ele pegou o Kei, eu vou pegar esses dois aqui Vamos pegar o Yashiro e mais um, o Brian, trágico Vamos pegar esse e o Chris Uau Não gostei, vou estar com quatro tanques Mais o Rugal Out, nada bom Ele vai ter o Hider Nossa Ok, vamos lá, Lucky, Brian Vamos colocar ele atrás e colocar um outro tanque aqui na frente Ele, eu vou atacar primeiro Ai, que trágico Ele vai ter o Hidro Ele vai ter o Hidro Ele vai ter o Hidro Nossa, tomei dois Controle já Ok Vou colocar o Rugal Não consegui levar ele Ok, nenhum controle Não sei se eu gostei disso, mas paciência Vamos começar com o Iori Reduzir Defesa 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 Agora finalizar esse Terry Se eu não me engano Ele vai ter o Hidro Ele vai ter mais esses dois E mais um ainda Como meu Iori tá ultando todos os sounds Eu tô muito bem nessa multa ainda Tá preocupado por causa do Kei Mas aparentemente o Kei Não vai fazer muita coisa Ok, vamos botar o meu Yashiro Tenho vontade de colocar o Yashiro Se eu colocar o Yashiro Provavelmente eu aguento bons sounds Não Eu vou colocar ele pra tentar Levar o cara aqui de trás Infelizmente não vou cá Vai no Kei Vamos no Kei assim mesmo Ah, não deu Acabou os lutadores dele O que eu temia Ok, vamos colocar logo O Yashiro agora Infelizmente com o Iori Silenciado Ah, meu dano caiu consideravelmente Mas agora que o Takuma caiu Próximo round eu vou ter o Chris Provavelmente o Hidro não vai aguentar E o Yashiro também aguenta muito o Damage Não tenho que preocupar muito com ele Ok, caiu Hi there Próximo round Próximo round eu vou ter o Ultimate Ok Já era Sorte que eu coloquei o Iori já no começo Porque graças a ele levei um lutador pra cada round Praticamente Se fosse o Chris isso não ia acontecer Interessante Vamos pegar Orochi Provavelmente ele vai pegar esses dois Oh, ele deixou o Gal pra mim O que mais eu pego O Terry Não Vamos Pegar um aqui Maturi Pegar esses dois Se ele deixar Próximo Ah, ele pegou o Choy O Chim Vamos pegar esse tanque aqui E o Saisu O Saisu Deixar ele pegar o Saisu Com esse Iori Vai ser muito perigoso Ok Então De mulher ele só vai ter a Mai Então a minha Shizuru Shizuru não E a Orochi Charmin Vai fazer muita coisa Vamos começar com quem? Esses dois? Ele vai atacar primeiro Pior que ele está com o Guilnage Eu não quero deixar um Gank na frente Talvez eu devesse colocar o Hugao na frente E o Yamazaki atrás Ah, claro Não colocou Nossa Ok, vamos deixar assim Próximo round Próximo round promete O Yamazaki cai Espero que ele dê controle Alguém Ah, mais ou menos Significa que o Yamazaki Não vai cair Próximo round Não sei se eu gostei muito disso Deixa eu pensar Eu acho que vou ter que colocar Charmin na frente Vamos fazer isso Eu não posso deixar ele colocar Outro lutador no campo Por isso que eu tinha que manter o Shang vivo Uau, o Shadeu crítico Outro lutador no campo Outro lutador no campo Sofri Tá Vamos colocar agora Cris E o Gal Vamos usar com o Gal Vamos usar com o Gal Vamos usar com o Gal Vou ir aqui para tentar reduzir a defesa... não... Matei dois aqui, esses dois da frente... Shang reviveu, vamos matar esse Terry... Vamos ver o que ele tem agora... Shang e o Shin vão estar sem ultimates... Vamos lá... Ok... Vou colocar esse ou não... Eu acho que meio que tanto faz, vamos com a Maturi mesmo... Vou começar o Tano com a Maturi... Vou dar letal... Ahn... Vai no pequeno... Não... Tá... Ah... Infelizmente não matei ela... Mas tudo bem... Esses vão ser os últimos lutadores dele... Nossa, ele deu crítico... Viva, viva... Isso... Pelo menos o Giunitz não estou aqui atrás... Mas o meu Orochi já era... Ok... Ok... Não é o fim do mundo... Eu ainda posso ganhar... Vamos começar aqui com o Maturi... Vamos tentar matar esses dois de cima... Ok... Tentar levar logo esse Giunitz... Se eu der control nele vai ser ótimo... Yes... Acabou... GG... Ok... Provavelmente eu não vou conseguir pegar o Rank do 1200... Vamos... Teria que pegar 50 duas vezes... Eu acho que isso não vai acontecer... Tem a Shizuru... Orochi e a Shiro... Eu decidi pegar a interrogação... Vamos pegar esses dois... Giunitz... Nice... Vamos pegar Orochi e a Shiro... E essa é a interrogação... Sai Su... Eu vou querer fogo... Ele pegou fogo... Ele pegou fogo... Ah... Então vamos pegar... Heavy D e Terry... Espero que ele deixe tanques para mim... Ok... Vamos pegar esse e Athena... Athena ou Ender? Está faltando tanque... Vamos pegar o Ender... E esperar que ele coloque a Athena na frente no primeiro round... Que aí eu vou ter o Giunitz... Uh... Ele tem... Orochi... Ele pegou primeiro... Eu voltar primeiro... Então vamos colocar aqui o Ender... Então... Tenho chance de stunar... Chance de silenciar... Vamos ver como que está a minha sorte... Ninguém bufa... Vai... Silencia Orochi... Vai... Silencia Orochi... Ah... Nada mal... Não tem nada... Talvez seja... Ninho de início... Kauauauin! Ah... Um... 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 Trágico! Ah! Orochi foi silenciado! Não dava para enxergar! Out! Mas ela já foi silenciada também. Ah! Mas não tem problema, porque eu tenho o Gionix para atirar esse silence. E ela já tá assim mesmo! Yes! Não quero matar esse Andy! Andy não! Joe! Infelizmente ele tá levando aqui o meu Gionix. Tá bom, coloquei ele na frente. Infelizmente ele não silenciou ninguém. Matou? Matou! Talvez eu tenha a chance de levar aqui o Orochi. Sim! O Orochi morreu sem ultrar nem uma vez. Nossa! Olha esse crítico! Infelizmente eu não tenho mais Gionix para tirar isso aí. Não! Vamos colocar Shizuru porque ela vai ficar sendo silenciada com tudo raro. Ok! Reduzi o ataque de todo mundo! Isso é bom! Boa! Já tirei uma! Ah não! Ela vai tirar o Buffy! Ok! Vocês podem ver que o Yashiro com todo mundo com dano reduzido. Ah não! Ela tirou o dano reduzido também. Mas tudo bem. Eu acho que o Terry é o menos importante aqui porque ele... Ele é Ganki e os outros são DPS. Ok! Vamos tentar levar ela... Ok! Vamos aproveitar que ela está com pouco Life. E levar ela de uma vez. Tentar stunar ele aqui. Ok! Boa! Se eu tiver mais um lutador... Ah! Dois! Uau! Olha esse crítico! Eu acho que o Yashiro vai aguentar mais alguns Hounds. Vamos deixar ele aí. Eu acho que a Athena não vai aguentar todos esses ataques. Então estou com um passo para ganhar esse jogo aqui. Esses dois provavelmente não conseguem derrubar o Yashiro. Talvez que deram em crítico aí. Olha lá! Já deu um... Na sorte aí. Já começou a enrolação. Já vai esperar até o último segundo para fazer alguma coisa só para encher o saco. Eu acho que está esperando minha internet cair. Ai ai ai... Eu não quero que meu Yashiro morra. Eu prefiro manter os quatro. Então vou pôr o Saisu na frente. Desistiu. Ok. Último jogo do dia. Eu não sei ler. Eu não sei ler. Riko... Cris... Orochi... Pegou o Gal. Ok. Vamos pegar esses dois. Nada bom. Aliás... Nenhum boss. Infelizmente. Vamos pegar... Vamos pegar esses dois. Não. Vamos pegar esses dois. Pegar... Ele. De preferência não quero deixar ele com essa dupla. Mas eu também não tenho... Não faço questão de pegar um leque. Ele deixou para mim. Ok. Sorte que ele pegou o Kensou. Porque ele tinha o... Choy. Vamos colocar... Esses dois. Já de cara. Ele. E ela. Se ele colocar... É... O Gal. O Gal não vai... Dar dano aqui atrás. Porque eu não tenho... DPS. Aliás... Eu estou com o Four Souls aqui. Então o Lucky tem chance de dar... Stun. Ai... Sofreu. Vamos lá. Vamos lá. Tirar dano... Tirar defesa primeiro. Agora eu vou atacar com os outros. E aí... Infelizmente... Ninguém tinha skill. Então eu não dei nada de dano nesse... Ralph. Hehehe... Hehehe... Tô bem... Tô bem... Não, não vou tirar esse instinto. Tô bem! 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 Então tá, eu vou precisar de um tanque, infelizmente, eu perdi dois lutadores já e eu não tô perto de levar ninguém aqui, vamos colocar ela Vamos aumentar o dano dos homens, já dá um dano aí atrás Agora eu levei dois também, só que eu dei muito mais dano nos outros do que ele Aliás, eu não tenho mais Force Ons, eu acho que Lucky não vai ter chance de stunar mais Caramba, essa Vice tá chata Opa, esqueci de botar com ela primeiro Eu acho que não faz diferença porque o buff não acumula ali Opa, deu stun na skill O stun do Lucky que eu tava falando era no ultimate, não na skill Na skill é sempre, não importa a formação Que sortudo ele hein Porque a chance de levar o team Não foi dessa vez Ok, vamos continuar Stun? Yes Eu dei stun no cara certo, que é o curandeiro Tá o team vai morrer próximo round Provavelmente o Shang também O problema é que depois do Shang eu não vou ter mais tanques Ah, sofreu Outro problema é que eu não consegui levar o Ah, o Shang reviveu Não consegui levar o Gal até agora Então meus TPS vão estar vulneráveis aqui Aqui É um TX Não consegui levar os TPS E aí E aí E aí E aí Ó E aí E aí E aí E aí O que eu tenho ele sobrou aqui Acho que ele tem no máximo mais dois lutadores Ah, ele só tem o Robert Ah, eu vou sofrer... Ah, boa! Acertou justo no Lucky Ok, calma, eu acho que eu vou colocar o Saisu na frente É isso Ok Ok Eu acho que esse lugar não tem mais chance Deu um stun, mas não estou muito preocupado GG Ok Foi tudo Vamos ver a posição Posição 18 Então estou com 1.192 para o primeiro Vou ter que ganhar duas vezes para passar esse cara aqui Aliás, esse cara está no meu server Tem dois no meu server na minha frente Bom, por hoje é só Até a próxima Falou